A quarta-feira foi de vistorias nas obras da linha 4 do metrô, que vai ligar a Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, à zona sul. Elas serão essenciais para o plano de transportes traçado para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Por isso, o ritmo está acelerado, com estações em fase de acabamento. Algumas delas com acesso de passageiros prontos, escadas rolantes e elevadores já em teste. Até agora, já foram instalados mais de 20 quilômetros de trilhos. Faltam mais 3 quilômetros. A garantia do governo é que o eixo Barra-Ipanema comece a operar no mês de julho. Tudo está dentro do cronograma. É um desafio? É um desafio. Mas é um desafio absolutamente controlado. O Tatuzão já chegou ao final do Leblon, tem que escavar agora apenas 200 metros e seguir em direção à Gávea. Nós completamos o pedaço de trilho que resta e continuamos instalando sistemas e energização para finalizar essa obra a tempo das Olimpíadas. Em relação ao e-mail enviado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, ao Comitê Olímpico Internacional, apresentando um plano de contingência caso as obras não ficassem prontas a tempo, o secretário afirmou que essa é uma medida preventiva. Normal nesses casos. Nós já superamos no total do empreendimento 90% de obra, estamos no sprint final e a prefeitura também amadureceu seus planos de contingência, seus planos B, para que se houvesse alguma necessidade, se houver alguma necessidade, acione. Segundo o secretário, essa é a maior obra de infraestrutura da América Latina em andamento. A linha 4 do metrô vai transportar mais de 300 mil pessoas por dia, retirando das ruas cerca de 2 mil veículos em horários de pico. Rodrigo afirmou que esse é o maior legado em transporte que o Rio de Janeiro vai ganhar com as Olimpíadas. E o novo trajeto também promete atender a demanda dos jogos. A gente tem capacidade de atender com tranquilidade a demanda para as Olimpíadas, que é uma demanda que tem características muito especiais de deslocamento para o Parque Olímpico, tem a ver com horários de realização de jogos, tem um espaçamento ao longo do dia, não tem os picos de demanda de uma operação normal. O governo federal já liberou um financiamento de 900 milhões de reais para a finalização do projeto. A primeira parte do valor será entregue na próxima semana.